Bom, meus amigos, o Google já estava entrando nas criptomoedas há bem mais tempo do que as pessoas imaginavam, mas ele faz isso de maneira gradual e sem dar muito alarde. E o que acontece agora que me motivou a gravar esse vídeo é que a coisa está ficando um pouquinho mais séria e é interessante a gente comentar a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo configurado na Binance. Se você não tem bulufas de robô de operações, ah, isso é muito complicado para mim e tal. Cara, acessa o link porque ele é um tutorial completo do início ao fim, como você configura, como você usa e tudo mais. Então bora lá, meus amigos, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que saiu no Bloomberg. Então o Google contratou um ex-funcionário de relevância do PayPal para redefinir a sua estratégia após o... Depois de ele ter afirmado que ele não iria necessariamente tornar-se um banco. Bom, então o Google, ou no caso Alphabet, contratou um ex-executivo do PayPal Holdings, que é o Arnold Goldberg, para administrar sua divisão de pagamentos e definir um novo rumo para o negócio, depois de ter desfeito uma investida no setor bancário. Então a mudança faz parte de uma estratégia mais ampla de parceria com uma gama mais ampla de serviços financeiros, incluindo criptomoedas. Então, isso quem disse foi o Bill Reed, presidente de comércio do Google. E o negócio conhecido pelo sistema Google Pay e carteira móvel, evitou amplamente a indústria de criptomoedas. Eles tinham evitado até o momento, mas a coisa está começando a se aflorar a partir de agora. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo, tá? Bom, muito se falou a respeito do Google se tornar um banco, tá? E ele tinha dado fortes indícios de que ele estava seguindo nesse caminho. Só que simplesmente ele descontinuou esse conceito. Ele vai fornecer serviços relacionados a banco? Pelo que eu entendi, sim, ele vai trabalhar com isso, tá? Mas é um tipo de discurso que a gente vê que é muito parecido com a Visa. A Visa chegou assim, ó, a gente... Nós não seríamos uma corretora de criptomoedas. Mas aqui com a gente, a pessoa vai conseguir comprar criptomoedas, vender criptomoedas, trocar, converter, guardar, mas a gente não é corretora. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim, ó, eu vou abrir um espaço que a gente vai vender carne, né? E as carnes estão frescas ali, não estão congeladas. Ao mesmo tempo a gente vai vender um pouquinho de carvão. Tem pessoas que vão cortar a peça de carne ali na hora. Ah, vocês vão ser um açougue? Não, a gente não é um açougue. Ah, agora a gente vai abrir uma empresa que fabrica pães e vende o pãozinho. Então você quer um pão quentinho feito ali na hora, você vai até lá, compra o seu pãozinho, ele vai vir no saquinho, você passa no caixa e paga. E a gente só vai vender praticamente pão, né? Ah, vai ser uma padaria? Não, não é uma padaria. É um conjunto de serviços aprimorados. Então a gente vê que esse é o tipo de discurso. E por que que as empresas estão oferecendo esse discurso ao público? Isso ocorre pra que haja um distanciamento de problemas com órgãos regulamentadores. Então digamos assim que o Google, ele não precisa meio que jogar pra ganhar. Porque ele não tá no jogo. Ele simplesmente é dono do jogo. Então quando você vê, quando a gente fala de motores de busca, por exemplo, com exceção da China especificamente, que tem uma internet 100% controlada, ali é outro esquema. Mas no resto do mundo, o Google, ele não joga. Ele é o dono do jogo. Ah, mas eu não pesquiso pelo Google, eu pesquiso pelo Yahoo. Yahoo é do Google. Eu não pesquiso por plataforma tal, eu pesquiso pelo Google, eu uso tal. Cara, o Google é dono da maior parte dos motores de busca. Ele é dono da maior fatia relacionada a e-mails. Ah, eu uso o Bing, né? Tipo, é uma quantidade ínfima de pessoas que utiliza o Bing. Até porque existe um certo tipo de publicidade que é feito que é algo que não é declarado ao público. Então, muitas vezes a gente tá acostumado que um comercial de televisão, aquilo é publicidade. Então, passa o filme e depois do filme tem um intervalo de 30 minutos, ou no meio do filme tem um intervalo de 3 a 4 minutos, 5 minutos, sei lá, no máximo, dependendo se for TV a cabo ou TV aberta. Normalmente, TV aberta, o intervalo é mais curto. Mas a ideia é, daí ali passa o comercial. Olha, produto tal, não sei o quê, ou alguma história engraçada, que te leva a remeter a marca na sua mente. Só que existem muitos outros tipos de publicidade. Existe a publicidade que aparece em filme. Por exemplo, o cara vai lá, toma uma Coca-Cola enquanto conversa. Aquilo já foi uma publicidade. Mas, ainda assim, uma publicidade que muitas pessoas vão perceber. Existe um grau mais fundo de publicidade, a ponto que muitas pessoas não fazem ideia de que aquilo tá acontecendo. Eu vou pegar um exemplo da Apple. A Apple, ela paga uma grana pro Instagram pra que as suas fotos e gravações publicadas diretamente de um iPhone, iPad ou produtos Apple tenha uma resolução ou uma conversão ou uma compressão que permita maior qualidade no momento da postagem. Então, o Instagram, embora ele seja uma rede social, tenha diversas aplicações, tenha funcionalidades referentes a anunciantes, especificamente, ainda assim, ele é uma plataforma ele é um banner gigantesco para a Apple. E quando você compra um iPhone, por exemplo, você não tá comprando só a qualidade de um aparelho. Você tá comprando a marca. Você tá comprando a possibilidade de publicar no Instagram com uma qualidade um pouquinho melhor do que o cara que ele compra um celular top de linha da Samsung. Esse daqui é um S21, ultra da Samsung. Pelo menos, até o momento, ele é o top de linha. Quem trabalha com redes sociais faz sentido ter um celular desse. Mas, assim, pela lógica, o iPhone é melhor. Ele é melhor porque, em certos momentos, ele faz esse tipo de publicidade. Em relação ao Instagram, que é algo que eu trabalho bastante, faria mais sentido ter o iPhone. Então, o que a gente observa é que o Google, de uma certa forma, ele tá inserido na nossa sociedade em graus que a gente não consegue observar, qualificar ou quantificar. Algo que eu costumo afirmar aqui é que existe a informação que você quer saber. Aliás, existe a informação que você sabe, que é um grau. Existe a informação que você quer saber, é outro grau. Você não sabe, mas, de uma certa forma, você sabe da existência. E existe a informação que você não faz ideia que existe. Você não consegue imaginar. Então, vamos pegar novamente o exemplo da Apple aqui. Você sabe que a Apple lançou o iPhone 13 e você sabe a imagem do iPhone 13. A Apple vai lançar o iPhone 14, mas você não sabe qual vai ser a diferença do iPhone 14 para o iPhone 13, por exemplo. Mas você tem ideia que isso existe, tá em planejamento, ou, no mínimo, já foi executado, isso não foi produzido ou publicado para a grande mídia. Então, é uma informação que você sabe da existência, mas você não conhece. Mas vamos supor que a Apple esteja aí desenvolvendo uma tecnologia de interação para controle de aplicações através do cérebro com o equipamento que você cola aqui na sua cabeça. Vamos supor, né? Isso nem faz ideia que existe. A gente nem faz ideia. Então, de uma certa forma, é um grau de informação que a gente não imagina. E o Google trabalha muito nessa faixa. Então, quando ele diz assim, nós não seremos um banco, isso é o quê? Isso não faz a menor diferença. Ele não está nem aí para órgão regulamentador, para o jogo. Ele não vai bater de frente com o Bradesco, o Santander, Itaú. Ele estará acima disso. E não é porque, ah, o Google é demais, eu sou fã da Alphabet, que é a empresa dona do Google. Ah, não, não é isso. É a questão que os caras, eles não estão no jogo, eles estão acima do jogo. E o Google é justamente uma dessas empresas. Então, oficialmente, tá? Oficialmente, o Google começou a se trabalhar, o Google começou a trabalhar com criptomoedas em outubro. Então, publicamente, informações foram disponibilizadas acerca de criptomoedas e relação com o Google em outubro do ano passado. Só que, agora, fizeram a contratação pública de um ex-executivo do PayPal que trabalhava especificamente com a questão de criptomoedas. Só que eu vou te perguntar, você acha que em 2017, quando estava o boom do Bitcoin, o Google não sabia de tudo isso? Não existia algum tipo de possibilidade do Google trabalhar com esse tipo de coisa? Eu vou te dizer o seguinte, existem hoje várias empresas que trabalham com o sentido da mão oculta. No passado, você via Napoleão com a mão aqui dentro, não sei o quê, e daí tem gente que fala assim, ah, ele fazia isso, que é porque ele tinha gastrite, então ele ficava sempre... Mas daí você vê que vários personagens históricos, eles trabalhavam... Quando ele tira a foto, fazia uma pintura deles, eles estavam com a mão aqui por dentro, sempre com a mão aqui por dentro. É o quê? É uma pose? O que é isso? É o símbolo da mão oculta, né? Que pode ser considerado como um conjunto de sociedades discretas ou secretas que faz parte de um conceito que visa o controle populacional, o controle mundial, enfim. e hoje não se faz isso tão descaradamente, mas ao mesmo tempo as redes sociais e a internet propiciou um campo perfeito para esse tipo de controle, né? Tanto é que, cara, todo mundo, ó, hoje carrega a câmera, carrega um rastreador, né? A hora que for realmente para rastrear e controlar as pessoas, aliás, isso já acontece, eles conseguem, né? Claro que eu, como indivíduo, ou você especificamente como indivíduo, você não tem uma importância para esse grande, para esse grande sistema que está sendo desenvolvido, né? O que importa para eles é o controle como um todo. É a massa, é a população como um todo e não um indivíduo especificamente. talvez alguns indivíduos tenham uma importância específica para o sistema. Eu vou citar um caso aqui que é o John McAfee, que é um criptoentusiasta assim, fantástico, que foi o cara que desenvolveu um dos antivírus mais relevantes da história, que é o antivírus McAfee, em um período que ninguém falava muito a respeito de antivírus. e o que acontece é que é o seguinte, o John McAfee, ele falou, mano, eu manjo quem é o Satoshi Nakamoto, né? Eu sei disso, eu sei daquilo e tal, 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 estão me perseguindo. Se falarem que eu tirei minha própria vida, é mentira. Fez até uma tatuagem lá, um negócio assim. Daí o que aconteceu? O John McAfee, ele começou a viajar pelo mundo de barco, atravessando fronteiras e tudo pra não ser pego pela polícia, pela Receita Federal Norte-Americana e por essa grande mão que domina o mundo. Ele tentou viver fora do sistema e viver fora do sistema é até que possível. Só que, viver fora do sistema e ainda ser um influenciador de alta relevância, aí você tem um problema. Aí você tem um problema muito grande. Então, algo que eu já conversei com o autor Alexandre Costa, ele é escritor, ele escreveu o... acho que o maior... o mais relevante livro aqui no Brasil sobre Nova Ordem Mundial, ele escreveu Introdução e a Nova... Introdução e a Nova Ordem Mundial, O Brasil e a Nova Ordem Mundial, Bem-vindo ao Hospício, ele escreveu... e tem mais produções dele, enfim, mas esses são os mais conhecidos. eu perguntei pra ele, só me encontrei com ele uma vez, eu perguntei assim, Alexandre, mas cara, você não tem medo de falar a respeito disso? Você não tem medo de expor as empresas, expor essa galera e tudo mais? E o que ele me passou foi o seguinte, olha Marcos, o tipo de informação que eu tenho acesso é a informação que eu estudei, que eu pesquisei e, ao mesmo tempo, existe um conjunto de suposições que eu implemento. Então, isso não foi informação que eu sei, isso é um conjunto de informações que eu descobri e um conjunto de informações que eu supus. E é claro, ele não mente, pelo menos eu imagino que não, quando ele mostra algum dado, sem contar que tem até uma estimativa do livro Introdução à Nova Ordem Mundial que ele falou que para cada página escrita, se não me engano, ele, ou para cada capítulo, ele leu 17 livros, um negócio assim, cara, é um livro pequeno, mas com um conteúdo bem denso. E ele fala assim, ó, eu não corro risco porque eu estou expondo informações que eu descobri através de pesquisa de coisas públicas que tem por aí. Mas o cara que faz parte e o cara que diretamente teve contato, esse cara não pode falar sobre esse tipo de coisa. Esse cara não pode ir a público e falar. E John McAfee é o cara que justamente fez parte de tudo isso. Então, quando alguém fala assim, ah, o Google vai entrar no Bitcoin, o Google vai entrar nas criptomoedas, o Google está lançando sua própria moeda, tudo isso é verdade, tudo isso é fato. Só que o Google, ele não necessariamente precisa lançar a própria moeda que foi um projeto do Facebook em 2018, 2019 e abandonar em 2020. Ele não precisa necessariamente disso. Não que o Facebook precise, né, mas o Google pode controlar a situação toda através de outros conceitos, de outras ideias. Igual muita gente fala, se o Google entra em alguma coisa, ah, o Google não entra para perder. Então, a questão é que o Google ele não perde, né, o Google é dono do jogo. Então, você vê diversos produtos que o Google investiu milhões de dólares, mas, efetivamente, não foram para frente. Você pega o caso do Google Videos, né, o Google, antes de comprar o YouTube, ele tinha o Google Videos, e depois de comprar o YouTube, ele também tentou seguir nessa linha de Google Videos e tudo mais, e não deu certo, ele investiu milhões, e a gente não vem mais falar de Google Videos, ele descontinuou o projeto, ponto, perdeu milhões ali, para ele estar tudo bem, né, durante certo ponto pareceu interessante, e depois, então assim, tem gente que fala, ah, se o Google comprar tal moeda, vamos todo mundo comprar, e não sei o que, cara, para certas empresas, não é que os caras não entram para perder, eles são donos do jogo. Você vê a rede social Google Plus, ah, o Google é a rede social do Momenta, que vai bombar e tudo mais, é do Google, não tem como o negócio não dar certo, não deu certo, não deu certo essa rede social. Ele descontinuou o projeto, encerrou, mandou e-mail para todo mundo, a gente ficou aí cinco anos tentando, acho que foi até mais tempo, mas não vingou e a gente está descontinuando o projeto, acabou, ponto. Tanto é que, ele tentou associar o Google Plus ao YouTube, então você precisava mudar a sua foto de perfil do YouTube, você era direcionado ao Google Plus empresarial, você trocava a sua foto, então assim, ele forçou, ele criou um perfil para todo mundo, mas não vingou o negócio, não vingou, foram milhões gastos aí e já foi. Então esquece esse papo, ah, empresa tal não entra para perder, fulano não entra para perder, não sei o que não entra, ninguém entra para perder, mas tem muitos caras que para eles não faz diferença se o negócio for para frente ou não, o que importa é especificamente aquele momento, se ele não ganhar dinheiro com aquilo, ele vai ganhar com outras coisas, o importante é que ele esteja lá presente, o único fato dele estar presente já é a vitória, entende? Então o Google está sim nas criptomoedas, ele está trabalhando, é possível alguém ser dono de criptomoedas sem necessariamente que ninguém saiba disso e não no sentido de ocultar informações, mas existem existem um conjunto de voltas que você dá dentro do mercado comum, todo mercado financeiro e tudo mais, que faz com que não haja uma associação direta a respeito da sua posse de criptomoedas, quer ver um exemplo? Eu posso comprar uma empresa, eu posso criar uma empresa que é dona de uma outra empresa ainda, que faz compra ou aquisição de criptomoedas ainda por terceiros, então assim, você nunca vai associar, você nunca vai associar, poxa, a Visa nem colocou muitas camadas de proteção, o que ela fez? Ela criou só uma fintech que fazia remessas interbancárias e ela comprou bitcoin através dessa fintech e depois ela mesmo foi ao público e falou, gente, já tem bitcoin, já comprou, foi aqui através da fintech XYZ que ninguém nunca ouviu falar, quanto mais a Google, cara. Então a gente tem que parar com essa inocência de que, ah, quando o Google entrar no bitcoin, cara, ele já está dominando o mercado faz tempo, ele é dono do jogo e quem joga é só a gente, eles não estão jogando, eles são os donos do jogo, eles são os donos da parada toda. A descentralização existe para a gente, mas esses caras já tem uma quantidade tão grande que eles movimentam o mercado, né? É a mesma coisa quando a gente pega aí os donos da indústria farmacêutica. Quem são os donos da indústria farmacêutica? São os caras mais ricos do mundo. Quem são os donos dos bancos? São as famílias mais ricas do mundo, né? Você pega aí Rockefeller, Rothschild, Clinton, enfim, é um conjunto aí, se não me engano, de 12 famílias que os caras é que mandam no mundo. 95% de toda a grana do mundo está na mão dos caras. Daí você vai falar, a descentralização vai resolver... Cara, a descentralização não é tão real assim quanto você pensa. Ela existe através de códigos e tudo mais, mas efetivamente tem caras que tem tanto que não é justificável a gente falar que há descentralização. a descentralização, a vinda das criptomoedas vai causar uma ascensão social para muita gente. É uma oportunidade gigantesca. Mas a questão de nível mundial, a família Clinton vai continuar sendo a família Clinton, a família Bush vai continuar sendo a família Bush sem mudança nenhuma, o Google vai continuar sendo o Google, Microsoft, Facebook, todas essas empresas vão continuar sendo o que elas já são. Ah, vamos perder alguns milhões aqui, outros bilhões ali, mas não vai fazer a menor diferença. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.